O Fado Que prende a vida da gente Um nada que se não vê Um tudo o que a gente sente Um nada que se não vê Um tudo o que a gente sente Eu dei-lhe a vida a valer Nada mais podia dar Agora para viver Vivo sim, mas a cantar Agora para viver Vivo sim, mas a cantar Tinha o destino marcado Pois logo, de pequenino Fiz do destino de um fado O Fado do meu destino Fiz do destino Fiz do destino de um fado O Fado do meu destino Se a tristeza O Fado assiste E o Fado assim extasia Prefiro ser sempre triste Para não morrer de alegria Para não morrer de alegria A minha vida renasce Neste meu canto Neste meu canto Neste meu canto O magoado Cada um é para o que nasce E eu nasci para o fado Cada um é para o que nasce E eu nasci para o fado